DJ Jonathan, recordando o passado! Entende o meu coração, enche o meu corpo de tensão Vem amor pra mim, que eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você, estava num quarto tão só Estava tão linda vestida, com aquele baby doll Melhei minha boca de mel, pensando só em você Amor, eu te quero, eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, 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 eu fico arrepiada Recordando o passado com o DJ Jonathan Banda, metade Quando sonhei com você, estava num quarto tão só Estava tão linda vestida, com aquele baby doll E em minha boca de mel, pensando só em você Amor, eu te quero, eu preciso desse meu prazer Quando você toca em mim, ah, ah, eu fico toda molhada Te juro, fico logo fina Amor, eu fico arrepiada E quando você toca em mim, ah, 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 eu fico toda molhada Te juro, fico logo fina Amor, eu fico arrepiada Jonathan, DJ Mancha de batom O homem que me faz feliz é você Amor, não me abandone Por favor Eu quero ficar com você Não se esconde, amor Amor, não me engane Não me engane Por favor, por favor O que eu fiz de errado Amor, não me engane Amor, não me engane Amor, eu fico Amor, não me engane Amor, não me engane O que eu fiz de errado pra você fugir Eu não mereço isso, eu não fui ruim Hoje em mim no peito dói a solidão Não quero mais castigo, vem pra mim paixão Me mata de amor, me faz feliz Vem viver esse amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver esse amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver esse amor DJ Jonathan, recordando o passado Sou toda sua Faça o que quiser de mim Me use, me lambuze Mas me faça delirar A noite é nossa Faça uma proposta indecente Eu tô tão quente Tô carente Vem me amar Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Em nossa cama Mas por favor, me ama Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Banda metade Recordando o passado Com o DJ Jonathan Com o DJ Jonathan Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Em nossa cama Mas por favor, me ama Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Eu quero amar você Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero amar você Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero chegar no topo do prazer Prepare-se, vem aí Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero chegar no topo do prazer Manda imagem DJ Jonathan Recordando o passado Você chegou pra mim Carinhoso e apaixonado Fez minha cabeça Não saia do meu lado Não sei se me enganei Ou se fui enganada O amor que era tão grande Agora virou nada Trocou minha presença Me deixando Me deixando na solidão Viver atrás de raparigas Eu ficando aqui na mão Cuidado com as consequências Pois a moda pode pegar O raparigueiro de hoje Pode ser o corno do amanhã Tocou minha presença Me deixando na solidão Viver atrás de raparigas Eu ficando aqui na mão Cuidado com as consequências Pois a moda pode pegar O raparigueiro de hoje Pode ser o corno do amanhã Recordando o passado Com o DJ Jonathan Só sucesso Você chegou pra mim Carinhoso e apaixonado Fez minha cabeça Não saia do meu lado Não sei se me enganei Ou se fui enganada O amor que era tão grande Agora virou nada Trocou minha presença Me deixando na solidão Viver atrás de raparigas Raparigas Eu ficando aqui na mão Cuidado com as consequências Pois a moda pode pegar O raparigueiro de hoje Pode ser o corno do amanhã Tocou minha presença Me deixando na solidão Me deixando na solidão Me deixando na solidão Viver atrás de raparigas Eu ficando aqui na mão Cuidado com as consequências Pois a moda pode pegar O raparigueiro de hoje Pode ser o corno do amanhã Pode ser o corno do amanhã Pagunçou minha cama Fez de mim o que quis Já faz tanto tempo Agora você chega Querendo voltar Não pense que é assim Tudo mudou Eu estou em outra Eu estou em outra Não quero mais você Eu sei você está Namorando outra figura Um boicinho da cidade Só pra me fazer ciúmes Não é da sua conta Você não tem nada com isso Você me deixou na lama Como se eu fosse um lixo Não é da sua conta Você não tem nada com isso Você me deixou na lama Como se eu fosse um lixo Por favor não faça isso Pare pra gente conversar Eu estou arrependido Estou querendo voltar Você faz tudo o que eu quero E não é comum você Quer ficar dizendo coisas Querendo saber de mim Não é da sua conta Você não tem nada com isso Você me deixou na lama Como se eu fosse um lixo Não é da sua conta Você não tem nada com isso Você me deixou na lama Como se eu fosse um lixo Recordando o passado Com o DJ Jonathan Por favor não faça isso Pare pra gente conversar Eu estou arrependido Estou querendo voltar Ele faz tudo o que eu quero E não é da sua conta E não é da sua conta E não é da sua conta Você não tem nada com isso Você me deixou na lama Como se eu fosse um lixo Como se eu fosse um lixo Como se eu fosse um lixo Você não tem nada Você não tem nada com isso Recordando o passado Com o DJ Jonathan O DJ Jonathan André Viana E a participação da Daiane Da Frutos do Amor É um prazer André Viana E está cantando com você E juntos Emocionando o coração Dessa galera Canta pra mim vai Eu quero de novo Sentir teu corpo Junto ao meu Beijando a boca Sentir teu calor Que tanto me aqueceu Não aguento mais viver assim Somente a chorar Coração bate forte Saudade vai doer Sem ter você pra controlar Você não soube me fazer feliz Nunca me amou Nem me incluiu Na sua vida Então eu decidi fazer aquilo Que eu não quis Saí sem dar adeus Nem sequer a despedida Porque você nunca me amou Por que você não me deu valor Óou Faz assim comigo não Perdoa vai Não adianta Você não me deu valor Não te quero mais Johnson O DJ Eu quero de novo Sentir teu corpo Junto ao meu Beijando a boca Sentir teu calor Que tanto me aqueceu Não aguento mais viver assim, somente é chorar Coração bate forte, saudade vai doer Sem ter você pra controlar Você não soube me fazer feliz Nunca me amou e me incluiu na sua vida Então eu decidi fazer aquilo que eu não quis Saí sem dar adeus, nem sequer a despedida Por que você nunca me amou? Por que você não me deu valor? Por que você nunca me amou? Por que você não me deu valor? Obrigado, Dayane, por você participar E emocionar o coração dessa galera junto comigo, valeu? Um beijo no coração, obrigado! Valeu, André Viana! Valeu, galera! Um beijo no coração de todos vocês! Jonathan, DJ! Amigo, eu conheço essa mulher Que hoje está saindo com você Outro dia ela saiu com um amigo meu Saiu com tantos que a conta já perdeu Ela tinha uma mania de dizer Que homem era tudo igual Hoje o papel se inverteu Ela sai por menos de um real Na vida somos iguais Não soube pra outro descer Ninguém é mais do que ninguém Nem homem, nem mulher Se ela está sofrendo assim Ela sabe o porquê É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender Um Recordando o passado Com o DJ Jonathan Um Banda Metade Na vida somos iguais Um sobe pra outro descer Ninguém é mais do que ninguém Nem homem, nem mulher Se ela está sofrendo assim Ela sabe o porquê É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender DJ Jonathan, recordando o passado! Que dono desse amor Que te deixe escapar Me deu seu coração E eu não soube amar Vou ter tudo a perder Sem te não sei o que fazer Eu te dei o melhor Sem pena e sem maldade Se aproveita assim Da minha ingenuidade E hoje eu pago aqui Nesta solidão Que me destrói lentamente Eu não consigo evitar Não adianta mais chorar E se arrepender do que passou Que cometei me deixar Me trocou por outro amor E estou sofrendo amor Você feriu o meu coração Eu não poderei recuperar O que deixe escapar Para pedir perdão É muito tarde já Não estou pra nada Estou perdendo a razão Eu te dei o melhor Sem pena e sem maldade DJ Jonathan, recordando o passado Que me destrói lentamente Eu não consigo evitar Não adianta mais chorar E se arrepender do que passou Que cometei me deixar Me trocou por outro amor E estou sofrendo amor Você feriu o meu coração Eu não poderei recuperar O que deixe escapar Eu não poderei recuperar O que deixe escapar Para pedir perdão É muito tarde já Não estou pra nada Estou perdendo a razão Não estou pra nada 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 Recordando o passado Com o DJ Jonathan Acabou Acabou Siga o seu rumo Me esqueça que me faz tão bem Procure sua vida Seu destino não me faz afim Esqueça tudo o que passou Deixa viver Você abusou Me usou Como uma mulher qualquer Som bom de mim Só quis me usar por uma noite Me enganando Desse jeito assim Me seduziu Me seduziu Me prometendo coisas que todo homem sabe fazer Eu só te usei Eu só te usei Você me usou E só fez brincar Eu não Eu não te prometi nada Eu não te prometi nada Afim de você Só quis me entregar Você só foi mais um Que triste de mim E fui usada assim Eu só te usei Eu só te usei Eu não te prometi nada Eu não te prometi nada Afim de você Eu não te prometi nada Eu não te prometi nada Afim de você Só quis me entregar Você só foi mais um Que triste de mim E fui usada assim Eu não te prometi nada Afim de você Eu não te prometi nada Alô Você só me mandou Eu não te prometi nada Afim de você Eu só te prometi nada Afim de você É a mesma Eu só te prometi nada Afim de você Piramite, esperei por tanto tempo Me guardei pra ti, você não sai do pensamento Te traquei no coração, nem a distância consegui tirar você de mim Não faz esse emo brincar com o sentimento Acredita em mim, não é coisa de momento Sou capaz de fazer loucuras pelo teu amor Sinto te falar, eu não quero magoar a ti A distância e o tempo se juntou, tirou você de mim Perder-te eu não posso, tão fácil assim Escrever no seu coração que trate de sair Ela não vai querer dividir meu coração com ti Fosse egoísta com meu coração Fizesse eu esperar por uma ilusão Não vou aceitar dividir você Entenda, pra te fazer feliz sou outro homem Por causa de ti Eu não vou arriscar destruir a minha vida Entenda, pra te fazer feliz sou outro homem Por causa de ti Eu não vou arriscar destruir a minha vida Recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ Jonathan Recordando ao passado Frutos do amor Piramite esperei por tanto tempo Me guardei pra ti, você não sai do pensamento Te traquei no coração, nem a distância consegui tirar você de mim Não faz esse emo ao brincar com o sentimento Acredita em mim, não é coisa de momento Sou capaz de fazer loucuras pelo teu amor Sinto te falar, eu não quero magoar a ti A distância e o tempo se juntou Tirou você de mim Perder-te eu não posso, tão fácil assim Estiver no seu coração que trate de sair Ela não vai querer dividir meu coração com ti Fosse egoísta com meu coração Fizesse eu esperar por uma ilusão Não vou aceitar dividir você Entenda, pra te fazer feliz sou outro homem Por causa de ti Eu não vou arriscar destruir a minha vida Entenda, pra te fazer feliz sou outro homem Por causa de ti Eu não vou arriscar destruir a minha vida Que parar Recordando o passado com o DJ Jonathan Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo Dos amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que eu não me importo com tudo que fazes Te acredito, te perdão, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque estou sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que pra ser ganha a malcura Para sempre estar contigo DJ Jonathan Recordando o passado Dizem que sou louca Que o amor é cego Que eu estou perdida Que isso é um mistério Que já não me importo com minha própria sorte Que acredito Te perdão Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque estou sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo É melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Do que me levar a lua Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo recordando o passado com o DJ Jonatham Não quero ouvir mais nada Cansei dessa piada Sinto dizer que não dá mais Fica por aí com quem quiser Esquece que sou eu, sua mulher A única que espera sempre, só por você E eu até que já pensei Que o meu amor iria te mudar Mas eu tentei e foi em vão De novo magoou meu coração Eu voltei e me traiu Mais uma vez me iludi Não dá mais Será que dá pra entender Que essa história acabou Ou tá difícil pra você Me entenda de uma vez Com sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha se despedir Pode ir embora DJ Jonathan Recordando o passado Será que dá pra entender Que essa história Que essa história acabou Ou tá difícil pra você Me entenda de uma vez Me entenda de uma vez Nem venha se despedir Nem venha se despedir Pode ir embora Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha se despedir Nem venha se despedir Pode ir embora DJ Jonathan Recordando o passado Vai ter jogado na manhã Que o teu corpo colete rameu O sol veio nos aquecer Ele nasceu só pra você E as flores mais lindas Fez a primavera aparecer Sonhos de amor Pra me acalmar Brisa calma Que faz espiritual Esse amor é tão bonito Insaciável de tanto prazer É a paixão É a paixão que não tem fim Não dá mais pra esquecer E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o alimento É o alimento Do meu olhar Que pode tudo desabar Pois quando eu vou de verdade Não há no mundo quem possa acabar É o nosso amor É o nosso amor O nosso amor Comenteu O sol veio nos aquecer Ele nasceu só pra você É o nosso amor 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 E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o nosso amor 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 O brilho do teu sorriso, é o nosso amor, é o nosso amor. TÚNEL DO TEMPO Uma Viagem ao Mundo da Música Com o DJ Jonathan Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo deu a bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu olhei, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E a mistura do calenço DJ Jonathan, recordando ao passado Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu molhei, malhei Dei a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Sem o teu amor Eu sabia que você ia se arrepender Dos motivos que você me deu De ter ter ido os meus sentimentos Que ainda me correm por dentro Não dá mais pra aceitar O seu desvise de momento Eu não sei se vou aceitar Suas desculpas Pra me ferir novamente Eu faço o que você quiser Não esqueça que eu sou sua mulher Me dê mais uma chance pra poder explicar Eu imploro pelo teu amor Desplome que tudo não acabou Pelo amor do nosso amor Que alguém estenda Vem me amar E vem me amar Então senta aqui Escuta o que eu vou dizer Só tenho uma condição De resolver essa situação Nesse vai e vem Ninguém vai se dar bem E preste bem atenção É a última vez que te dou meu perdão Eu faço o que você quiser Não esqueça Não esqueça que eu sou sua mulher Não esqueça que eu sou sua mulher Me dê mais uma chance pra poder explicar Eu imploro pelo teu amor Eu imploro pelo teu amor Diz pra mim que tudo não acabou Pelo amor Pelo amor do nosso amor Pelo amor do nosso amor Entenda E preste bem E preste bem atenção E preste bem atenção É a última vez que te dou meu perdão Amor Então senta aqui Escuta o que eu vou te dizer Só tenho uma condição Só tenho uma condição De resolver essa situação Vê se vai e vem Ninguém vai se dar bem E preste bem atenção É a última vez que te dou meu perdão DJ Jonathan Recordando ao passado Eu já chorei Eu já sofri Já me enganei E eu me iludi Me vi no desespero Eu quebrei a cara Já dividi meu coração Mas acabei sozinha Triste na solidão Confesso pra você Eu nunca fui amada Nunca vi nem sentir o amor É uma lenda Eu só ouço falar Até hoje ninguém nesse mundo Conseguiu me explicar O que é o amor Só porque está feliz Vivendo bem Isso não é amor Quando a ilusão vem Pra não andar chorando Eu vou ficar na minha Pra não viver sofrendo Eu vou ficar sozinha Pra não andar chorando Eu vou ficar sozinha Eu vou ficar sozinha Dividir meu coração Eu vou ficar sozinha Eu vou ficar sozinha Pra não andar chorando Eu vou ficar sozinha Pra não andar chorando Eu vou ficar sozinha Pra não andar chorando Eu vou ficar sozinha 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 Listo pra você Vinte e um nada Sem dinheiro No ano passado Só troca as milhões Agora tenho que conviver Com essa dor Que meu peito Se alojou É tanta, tanta, tanta dor Mas tudo bem, tudo bem Vou superar, vou superar Essa dor Que meu peito se alojou Mas saiba bem, saiba meu bem Que com tudo isso você me ensinou Que primeiramente eu tenho que me dar valor Mas tudo bem, tudo bem Vou superar, vou superar Essa dor Que meu peito se alojou Mas saiba bem, saiba meu bem Que com tudo isso você me ensinou E primeiramente eu tenho que me dar valor Eu só quero te dizer Quanto amo você Vem ficar comigo Sem você não faz sentido Meu viver Não é fácil se acostumar Sem os teus beijos Às vezes chego a chorar Quando te desejo Aí vem o medo E tenta convencer E tenta convencer Meu coração Que nunca mais Vou te tocar Estou querendo separar Eu e você Não deixe acontecer Vou te fazer Feliz Eu sei O quanto é grande Esse nosso amor As barreiras que a gente quebrou Os momentos que a gente passou Ilusão Não passa Eu sei O quanto é grande Esse nosso amor As barreiras que a gente quebrou Os momentos que a gente passou Ilusão Não passa Banda Carícias Alô, DJ Jonathan Detona Não é fácil se acostumar Sem os teus beijos As vezes chego a chorar Quando te desejo Aí vem o medo E tenta convencer Meu coração Que nunca mais Vou te tocar Estão querendo separar Estão querendo separar Eu e você Não deixe acontecer Vou te fazer Feliz Eu sei Eu sei O quanto é grande Esse nosso amor As barreiras que a gente quebrou Os momentos que a gente passou Ilusão Não passa Eu sei O quanto é grande Esse nosso amor As barreiras que a gente quebrou Os momentos que a gente passou Ilusão Não passa Só quero te dizer O quanto amo você É a nova balada cá DJ Jonathan Recordando o passado Você tem o que eu preciso Mas com esse seu jeitinho Me tira do sério Gosta de brincar comigo Me falando segredinhos Depois faz mistério Dá pra parar de me enrolar Ou você me ama Ou para de brincar Eu não sou mais criança Pra ficar com esse jogo Já tô ficando tonta E você tá ficando bobo Mas eu admito Eu tenho o que dizer Garoto eu odeio Eu odeio amar você Mas eu as de minto Eu tenho o que dizer Garoto eu odeio Eu odeio amar você E o que que eu posso fazer Se eu amo você E o que que eu posso fazer Se de um jeito ou de outro Eu preciso ter você E o que que eu posso fazer Se eu amo você E o que que eu posso fazer Se de um jeito ou de outro Eu preciso ter você Recordando o passado Com o DJ Jonathan É a nova balada cá Você tem o que eu preciso Mas com esse seu jeitinho Me tira do sério Gosta de brincar comigo Me falando segredinhos Depois faz mistério Dá pra parar de me enrolar Ou você me ama Ou para de brincar Eu não sou mais criança Pra ficar com esse jogo Já tô ficando tonta E você tá ficando bobo Mas eu as de minto Eu tenho o que dizer Garoto eu odeio Eu odeio amar você Mas eu as de minto Eu tenho o que dizer Garoto eu odeio Eu odeio amar você E o que que eu posso fazer Se eu amo você E o que que eu posso fazer Se de um jeito ou de outro Eu preciso ter você E o que que eu posso fazer Se eu amo você E o que que eu posso fazer Se de um jeito ou de outro Eu preciso ter você Música Se é assim que você quer, então vai ter um jogo aberto Jonathan, DJ Eu não tenho nada pra esconder, você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você quem mentiu, e pela última vez desse bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar, quando você me traiu e destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido, mas você deve ter se divertido Então vá, vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia, os meus carinhos você merecia Então vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada não Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada Música E aí Jonathan, recordando o passado Música 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 Então vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada Nós partimos Pensei que fosse fácil te esquecer Mas minha vida sem você não tem sentido em remar contra a malé Eu sei, mas foi você quem me deixou E agora finge que me amou Arrependida e ferida quer voltar E compreende o meu orgulho As minhas crises O meu ciúme Eu não me julgo Tão inocente Mas tô sozinha Tô tão carente Pela última vez Pela última vez escute o seu coração Se que ele ainda bate por nossa paixão Eu não aceito Eu não aceito te perder Quando é verdadeiro amor É impossível esquecer Eu não aceito te perder Você é pra mim o sol O que será do amanhecer Eu não aceito te perder Quando é verdadeiro amor É impossível esquecer Eu não aceito te perder Você é pra mim o sol O que será do amanhecer Sem você Jonathan DJ Vamos partir Pensei que fosse fácil Te esquecer Mas minha vida Sem você Não tem sentido em remar contra a malé Eu sei Mas foi você Quem me deixou E agora finge que me amou Arrependida e ferida Quer voltar Quem compreende O meu orgulho As minhas crises O meu ciúme Eu não me julgo Tão inocente Mas tô sozinha Tô tão carente Pela última vez Escute o seu coração Se queira ainda Bate por nossa paixão Eu não aceito te perder Quando é verdadeiro amor É impossível esquecer Eu não aceito te perder Você é pra mim o sol O que será do amanhecer Eu não aceito te perder Quando é verdadeiro amor É impossível esquecer Eu não aceito te perder Você é pra mim o sol O que será do amanhecer Eu não aceito te perder Quando é verdadeiro amor É impossível esquecer Eu não aceito te perder Você é pra mim o sol E o que será do meu amanhecer Sem você Tô precisando de você Tô precisando de você amor Tô precisando dos carinhos teus Eu não aguento Eu não aguento tanta solidão Tô precisando abraçar você Não aguento só mais um segundo Se não tiver você pertinho de mim Minha flor, minha vida, meu tudo, meu meio Espaço, razão de viver Eu preciso sentir o teu cheiro Eu não aguento sonhar com você Te beijando, te amando, tocando Todo aquele corpo que um dia foi meu Um sonho assim Eu também tive amor E é ruim Não te ver mais aqui Foi tão difícil Nossa separação Não superei E nem te esqueci Todo o meu corpo Ainda amar você Mas saiba bem Já tem um outro alguém Eu te amei Demais Que pena Tudo terminou Volta, vem e traz Rapaz Não te esqueci E nem você me esqueceu O que é que falta pra você voltar Você voltar DJ Jonathan É o ano passado Fissura Do amor Não aguento só mais um segundo Se não tiver você pertinho de mim Minha flor, minha vida, meu tudo, meu meio Espaço, razão de viver Eu preciso sentir o teu cheiro Eu não aguento sonhar com você Te beijando Te amando Tocando Todo aquele corpo que um dia foi meu Um sonho assim Eu também tive amor E é ruim Não te ver mais aqui Foi tão difícil Nossa separação Não superei E nem te esqueci Todo o meu corpo Ainda amar você Mas saiba bem Já tem um outro alguém Eu te amei Demais Que pena Tudo terminou Volta, vem e traz Rapaz Não te esqueci E nem você me esqueceu O que é que falta pra você voltar Você voltar DJ Jonathan Recordando o passado Parece que estou sonhando Não vou conseguir suportar muito tempo Porque você insiste que eu seja Só uma simples amiga Acho que não é possível Ignorar um sentimento tão lindo Sei que não vai ser tão fácil assim Aceitar que te perdi Vai ser tão ruim Vem, meu amor Que estarei te esperando Volta sem você Meu coração está chorando Tudo que quero é ter você Sempre do meu lado Te amo e vou reconquistar Todo amor que eu sei Que um dia já foi meu O sentimento que existia em você Sei que ainda não morreu A gente só dá valor ao que tem Quando perde Hoje sem você é tudo pra mim Me perdoa amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor Volta e vem me fazer feliz Loucura de amor Loucura de amor Ninguém Jonathan Recordando o passado Vem, meu amor Estarei te esperando Volta sem você Meu coração está chorando Tudo que quero é ter você Sempre do meu lado Te amo e vou reconquistar Todo amor Todo amor que eu sei Que um dia já foi meu O sentimento que existia em você Sei que ainda não morreu A gente só dá valor ao que tem Quando perde Hoje eu sei você Tudo pra mim Me perdoa amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor Volta e vem me fazer feliz Te amo e vou reconquistar Todo amor que eu sei Que um dia já foi meu O sentimento que existia em você Sei que ainda não morreu A gente só dá valor ao que tem Quando perde Hoje eu sei você Tudo pra mim Me perdoa amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor Volta e vem me fazer feliz Me perdoa amor Volta Me perdoa amor Me fazer feliz Me perdoa amor Nunca por você Não consigo nem pensar em mim Não quero te perder Eu não conseguiria mais viver Mesmo no dia que te conheci Não consigo mais te esquecer Nem mesmo quando vou dormir Sonho com você Cada dia a mais De magia e luz Nosso amor se faz para sempre Vou te amar minha vida Quero te dar Me iluminar, me possuar Pense em mim Eu quero que perceba Que nada neste mundo Vai me separar Ai, 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 sonho com você Cada dia a mais Ai, 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 ai De magia e luz, nosso amor se faz para sempre Vou te amar, minha vida, quero te dar Me ilumina, me possua, pense em mim Eu quero que perceba que nada neste mundo Vai me separar DJ Jonathan, recordando o passado Banda guitarra Louca por você Não consigo nem pensar em mim Não quero te perder Eu não conseguiria Ai, 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 ai Nosso amor se faz para sempre Vou te amar, minha vida Quero te dar, me ilumina Me possua, pensa em mim Eu quero que perceba que nada neste mundo Vai me separar Eu amo você, gostado de errado Sou preocupada com o meu coração É que a solidão machuca e agita Também excita quando olhas alguém Você pediu pra eu ficar e eu fiquei E essa atração durou pra mais de mês Mas veja só, preciso parar com isso Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou pegar o beco da sua vida Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar salto fora Não sei, mas tá tudo errado Estou preocupada com o meu coração É que a solidão machuca e agita Também excita quando olhas alguém Você pediu pra eu ficar e eu fiquei E essa atração durou pra mais de mês Mas veja só, preciso parar com isso Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou pegar o beco da sua vida Eu vou pegar o beco da sua vida Eu vou pegar o beco da sua vida Sempre a quebragarou na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou pegar o beco da sua vida Eu vou pegar o beco da sua vida Eu vou pegar o beco da sua vida O DJ que é considerado por onde passa O DJ que é considerado por onde passa Como você teve coragem de me trair Sabendo que eu te amo E só assim, Sheldon Você vai descobrir como é grande a dor de uma traição Eu sei que foi só um caso e não durou Mas tua traição me machucou Se é culpa minha ou culpa tua Não me interessa mais Eu sei que eu errei, eu tive um caso Tu fiz papel de homem, fui um fraco Eu errava cegamente, você sofrendo demais Hoje eu me entrego a outro E tu ganhaste o troco Pensando assim achei a solução Pra nossa relação Eu bebi do meu veneno Com esse truque baixo e pequeno Tu achiga-se aos teus Eu não me sinto nada bem Já fui tocada por outro alguém Estás pensando que me traindo Vai resolver a situação Não me enrola que eu não sou nenê Se me trair vou te trair também Desejo tua felicidade No fundo do meu coração Michele Quando estava com a novinha Era em ti que eu pensava Não vai me convencer Já não me sinto mais amada Em quem que tu pensaste Tu nunca me amaste Eu te traí, tu me traiu Meu Jesus, o que vai ser da gente Eu não me sinto nada bem Já fui tocada por outro alguém Já fui tocada por outro alguém Já fui tocada por outro alguém Estás pensando que me traindo Vai resolver a situação Não me enrola que eu não sou nenê Se me trair vou te trair Se me trair vou te trair também Estás pensando que me traindo Estás pensando que me traindo Vai resolver a situação Não me enrola que eu não sou nenê Se me trair vou te trair também Desejo tua felicidade Profundo do meu coração A cidade é nossa, bicha e melo Foi um prazer, Xelda Gravar essa música linda com você DJ Jonathan, recordando o passado Melhor assim, sinto muito Se você não acredita em mim Pense o que você quiser Que eu não tô nem aí A opinião dos outros pra mim tanto faz Depois não volte atrás Não, não invente o jogo sujo Com meu coração Pense antes em tomar alguma decisão Não brinque esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Vou te pedir no parê Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se você quiser Tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser vai ser assim Do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião Volte atrás Não, não invente o jogo sujo Com meu coração Pense antes em tomar alguma decisão Não brinque esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim De alguém pra te amar De alguém pra te aliviar Se tu quiseres outra vez É só chamar Se você pensou assim Desculpe, eu não pensei assim Aquele lance, juro Foi tudo pra mim Quando tudo começou Pensei que não teria fim Até pensei em te falar O que eu senti Foi como um sonho Quando olhei Não estava ali Quem me amou Mas tente me entender Foram só dúvidas Do meu coração E eu chorei Chorei demais E hoje tenho dúvidas De voltar atrás Você não confiou em mim Eu também chorei Chorei demais E hoje sofro tanto Que não tenho mais paz Por favor, acredite em mim Ha, ha, tem jeito não DJ Serginho e Badalação Alô, DJ Júnata Detuna Valeu por me amar Valeu por me usar Naquele instante Que estava a precisar De alguém pra te amar De alguém pra te aliviar Se tu quiseres outra vez É só chamar Se você pensou assim Desculpa, eu não pensei assim Aquele lance, juro Foi tudo pra mim Quando tudo começou Pensei que não teria fim Até pensei Até pensei em te falar O que eu senti Foi como um sonho Quando olhei Não estava ali Quem me amou Mas tente me entender Foram só dúvidas Do meu coração Do meu coração E eu chorei Chorei demais E hoje tenho dúvidas De voltar atrás Você não confiou em mim Eu também chorei Chorei demais E hoje sofro tanto Que não tenho mais paz Por favor, acredite em mim E eu chorei E eu chorei Chorei demais E hoje tenho dúvidas De voltar atrás Você não confiou em mim Amor Eu te amo A gente só aprende a dar valor Quando se perde Um grande amor Perdoa vai É assim que sofre uma mulher Na dor de uma separação Sem explicação Jonathan, DJ Por que partiu assim Sem mais nem menos Sem pensar Deixando tanto frio No nosso união No nosso lar Será que foi tão grave Eu não mereço a explicação Até chego a pensar Que você não tem coração Onde às vezes é bom pensar Antes de falar Eu tenho um coração Mas vou por outro em seu lugar Com a sua ignorância E o seu modo de agir Quem me magoou E me obrigou A ser assim com você Amor Perdoa vai Já te falei Não volto atrás Não chance a mim Nunca, jamais E sem jurar Não venho mais Não é assim Pare um pouco pra pensar Chegue mais perto Pra escutar Tum, 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 tum Meu coração é te chamar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é te chamar Pode sentir Padre a razão DJ Jonathan Recordando o passado Como é que você parte Sem nem me dizer porquê? Enlouqueceu? Você não tem coração? Olha o estresse Eu vou me explicar mais Olha, às vezes é bom pensar Antes de falar Eu tenho um coração Mas vou por outro em seu lugar Foi essa ignorância E esse modo de agir Quem me magoou E me obrigou Agir assim com você Amor Perdoa vai Já te falei Não volto atrás Não chance a mim Nunca, jamais E sem jurar Não venho mais Sim, pare um pouco Pra pensar Chegue no acerto Pra escutar Jonathan DJ Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é te chamar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é te chamar Não me deixe sofrer Escuta Túnel do tempo Uma viagem ao mundo da música Com o DJ Jonathan Meu amor Eu não aguento Essa guerra Com teus pais Tô vivendo infeliz Me acusa de farsante Não menti Que era perfeito Com você me envolvi Sei que da forma Que eu ganho dinheiro Não é legal Não importa Te quero E eu Só vivo para ti Papai não vai te escutar Esse amor vai fracassar É o que pensas Não o que eu sinto por ti Te amo e peço por favor Não põe em risco Nosso amor Entenda-se Vindo compromisso Eu vou cumprir Meu amor Não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala Amor de ti Por que é assim? Não é meu destino Mas quem sabe com você Eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal Não importa Papai Quem me entenda Acontece essas coisas Eu também vivo para ti É isso que quero Coração E o que eu quero É teu amor Estou ao teu lado E o que me importa É só tu Então com beijos cala-me Ou liberdade plena Em cada beijo A liberdade eu descobri Oh, oh, oh Ritmo quente O ritmo mais quente do Brasil DJ Jonathan Recordando o passado Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sem ter legal não importa o papai, quem me entenda acontece essas coisas, eu também vivo para ti É isso que quero o coração, e o que eu quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos calabim, tô liberdade plena E cada beijo a liberdade eu descobri Na, 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 na DJ Jonathan Por que você não para desse jeito de me olhar? Fico louco, feitiçado, querendo te tocar Não, não, você não entendeu não Mas o homem da minha vida o dono do meu coração Às vezes não entendo essa minha decisão Eu sei você é linda, mas pra mim não rola não Conquista qualquer um, dona da situação Comigo rola não, rola não, rola não No amorzinho, tente me compreender Eu vou pra gafieira, mas só penso em você Não, não, comigo rola não Você vai pra gafieira, eu te pago de gatão No amorzinho, tente me compreender Eu vou pra gafieira, mas só penso em você Não, não, comigo rola não Você vai pra gafieira, eu te pago de dorão Ei, você, desculpa aí É um happy boy, tocando pra você Ei, você, desculpa aí É um happy boy, tocando pra você DJ Jonathan Eu não para desse jeito de me olhar Fico louco, alucinado, querendo te tocar Não, não, você não entendeu, não És o homem da minha vida, o dono do meu coração Às vezes não entendo essa minha decisão Eu sei você é linda, mas pra mim não rola não Conquista qualquer um, dona da situação Comigo rola não, rola não Mozinha, tente me compreender Eu vou pra gafieira, mas só penso em você Não, não, comigo rola não Você vai pra gafieira, eu te pago de dorão Mozinha, tente me compreender Eu vou pra gafieira, mas só penso em você Não, não, comigo rola não Você vai pra gafieira, eu te pago de dorão Mozinha, tente me compreender Eu vou pra gafieira, mas só penso em você Não, não, comigo rola não Você vai pra gafieira, eu te pago de dorão Mozinha, tente me compreender Eu vou pra gafieira, mas só penso em você Não, não, comigo rola não Você vai pra gafieira, eu te pago de dorão Jornada, DJ, recordando o passado Amiga, você vacilou comigo Esse cara é meu marido Ficou com ele, nem quis saber Passaram a noite inteira na garra fieira Dançando na maior bebedeira E de manhã ainda foram para um hotel Desculpe, eu não sabia que esse homem é seu Sentou na mesa e logo bebeu E ainda me tirou para dançar Deveu todas que ficou inconsciente Ele pra mim é só mais um cliente Que eu iria levar para despenar Traída e sexo, bandida e sexo Vigida, eu não sou, eu sou vendedora de amor Traída e sexo, bandida e sexo Vigida, eu não sou, eu sou vendedora de amor Traída e sexo, bandida e sexo Vigida, eu não sou, eu sou vendedora de amor Traída e sexo, bandida e sexo Vigida, eu não sou, eu sou vendedora de amor Amiga, você vacilou comigo Esse cara é meu marido Vivo com ele, nem quis saber Passaram a noite inteira na gafieira Danceram na maior bebedeira E de manhã ainda foram para um motel Desculpe, eu não sabia que esse homem é seu Sentou na mesa e logo bebeu E ainda me tirou para dançar Entre todas, me ficou inconsciente Ele pra mim é só mais um cliente Que eu iria levar para despenar Caíra, eu sei que sou bandida Eu sei que sou bandida Se eu não sou, eu sou vendedora de amor Caíra, eu sei que sou bandida Se eu não sou, eu sou vendedora de amor Menina, moleca, ok? Você por aqui? Recordando o passado Com o DJ Jonathan Ei, eu vim aqui pra falar pra você Que é tudo ou nada É melhor escolher Entre ela e eu Quem você quer? Ei, não aguento mais essa situação Não vou mais enganar o meu coração Fique com ela e me deixe de ver Não quero ser mais uma Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem tá na boca de qualquer um Sou a número um Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem tá na boca de qualquer um Sou a número um Segmentos da paixão DJ Jonathan Recordando o passado Ei, eu vim aqui pra falar pra você Que é tudo ou nada É melhor escolher Entre ela e eu Quem você quer? Ei, não aguento mais essa situação Não vou mais enganar o meu coração Fique com ela e me deixe de ver Não quero ser mais uma Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem tá na boca de qualquer um Sou a número um Pra ficar assim É melhor ficar sozinha Não quero ser a outra Nem tá na boca de qualquer um Sou a número um Sou a número um Sou a número um Sou a número um Que tu Alô, DJ Jonathan Detuna Te amo, te amo Sempre te amei Eu quero sim Só nós dois És minha vida Meu destino És meu sorriso És meu sofrer Sem você não dá Não dá Te amo Sem teu amor Eu vou morrer Vem me salvar Te amo Sem teu amor Eu vou morrer Vem me salvar Só você me faz Feliz demais Te amo E não aceito te perder Vem me salvar Vem me salvar Vem me salvar Vem me salvar Te amo Te amo Sempre te amei Eu quero sim Só nós dois Vem me salvar És minha vida Meu destino És meu destino És meu sorriso És meu sofrer Sem você Não, não, não Te amo Sem teu amor Eu vou morrer Vem me salvar Vem me salvar Te amo Sem teu amor Eu vou morrer Vem me salvar Vem me salvar Só você me faz Feliz demais Ter amor E não aceito te perder Vem me salvar 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 Se que não está bem Tentando contra alguém Tá perdendo o tempo Sou a sua marca Sou a sua marca Sei de seu destino e vem Sou o seu amor Lá na frente vai ver Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Te amo, sem teu amor eu vou morrer Vem me salvar Te amo, sem teu amor eu vou morrer Vem me salvar, só você me faz feliz demais Te amo e não aceito te perder Vem me salvar, amor Que conversa é essa? Eu ando ligando pra ele Desculpe minha amiga Você não sabe o homem que tem Se ele está mentindo É porque ele não tem coragem Vou logo lhe dizendo É ele que liga pra mim E diz que não suporta Nem olhar pra tua cara Que só tá com você Por causa das crianças Te acorda, deixa esse homem vai à luta Mostra que ele é o filho da fé Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Te acorda, deixa esse homem vai à luta Mostra que ele é o filho da fé Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Recordando o passado Com o DJ Jonathan Banda Cassino Que conversa é essa? Eu ando ligando pra ele Desculpe minha amiga Você não sabe o homem que tem Se ele está mentindo É porque ele não tem coragem Vou logo lhe dizendo É ele que liga pra mim E diz que não suporta Nem olhar pra tua cara Que só tá com você Por causa das crianças Te acorda Deixa esse homem vai à luta Mostra que ele é o filho da fé Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Te acorda Deixa esse homem vai à luta Mostra que ele é o filho da fé Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Porque eu não quero um homem desse nem banhado a ouro Por fim Pode ir embora e me deixa aqui É bem melhor que seja assim Pois essa incerteza Fere meu coração Confunde a cabeça Confunde a cabeça Você vai me procurar Você vai me procurar E eu vou tá pronta pra dizer Eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Pela e meu coração, confunde a cabeça Me deixe longe de você Quando a saudade apertar Você vai me procurar E eu vou estar pronta pra dizer Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez sofrer Eu sou aquela que você não quis Depois do beijo foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei, mas nada sério As horas foi que desvendei esse mistério Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém A plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações Isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações Isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude Recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ Jonathan Recordando ao passado Eu descobri que o amor não é como a paixão Mas quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Pois o beijo foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei, mas nada sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você É impossível, oh vida minha Viver sem teu calor É impossível, oh vida minha Viver sem teu amor E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor 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 Faz tempo que não sinto os teus beijos Quero fazer amor e sentir prazer E sempre ficar junto de você Vem, me pega com jeito A cama está nos esperando Ou mesmo é gradou que nos amamos Não posso viver sem teu amor Sem tua pele, sem teu cheiro, por favor Me leve ao orgasmo do amor Vem me amar, não fique mais longe de mim Vem me beijar, descendo até embaixo assim Vem devagar, descendo, descendo embaixo assim Vem me amar, não fique mais longe de mim Vem me beijar, descendo até embaixo assim Vem devagar, descendo, descendo embaixo assim Banda metal Recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ, Jonathan Recordando ao passado A cama está nos esperando Amando, com o mesmo agredor que nos amamos Eu posso viver sem teu amor, sem tua pele, sem teu cheiro, por favor Me leve ao orgasmo do amor Vem me amar, não fique mais longe de mim, vem me beijar Descendo até embaixo assim, vem devagar Descendo, descendo embaixo assim Vem me amar, não fique mais longe de mim, vem me beijar Descendo até embaixo assim, vem devagar Descendo, descendo embaixo assim Vem me amar, não fique mais longe de mim, vem me beijar Descendo até embaixo assim Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama E já não lhe ama Viver só por viver Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher Acabou o amor O amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz Por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dela e eu não vou sair Você entende nada ou se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dela e eu não vou sair Vou calar sua boca Vou calar sua boca Vou calar sua boca Pra você Ele me disse na cama Ele já não lhe ama Viver só por viver Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher Acabou o amor Por que você não larga do meu pé? Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz Por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dela e eu não vou sair Vou calar sua boca 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 Te quero tanto Quero mais uma vez sentir tuas mãos Deslizar no meu corpo com paixão Como eu te amo Você tem de mim o que bem quer Pra sempre vou te amar E sempre serei tua mulher Nunca vou lhe deixar Me queira para sempre em sua vida Não vai se arrepender Prometo lhe dar muito carinho Te dar muito prazer Me leva pra cama E diz que me ama Você é meu vício Tudo que eu preciso Me joga na cama Falar que me ama Não dá pra viver Viver sem você Pover doce de amor Você tem de mim o que bem quer Pra sempre vou te amar E sempre serei tua mulher Nunca vou lhe deixar Me queira para sempre em sua vida Não vai se arrepender Prometo lhe dar muito carinho Lhe dar muito prazer Me leva pra cama Me leva pra cama Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Você é meu vício Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Me joga na cama Me joga na cama Fala que me ama Fala que me ama Prometo que vou ser carinhoso, meu amor Ai, é né Chegou minha hora Mas com calma Jonathan DJ E a banda talibã Ai, amor Ai, amor Vamos fazer O que a gente combinou Agora estamos juntos Só com medo Vai doer Ai, amor Vai doer Vamos fazer Vamos fazer O que a gente combinou Vamos fazer Agora estamos juntos Só com medo Vai doer Como você quer Vai doer Ai, amor Vai doer O jeito de fazer O jeito de fazer Você vai resolver Não quero uma boca Pois posso não gostar Prefiro num bumbum Mesmo doido Vou aguentar Ai, amor Vamos fazer O que a gente combinou Agora estamos juntos Só com medo Vai doer Ai, amor Vamos fazer O que a gente combinou Agora estamos juntos Só com medo Vai doer Jonathan DJ Tá se preparando Que eu vou enfiar Vai doer Eu tô com medo Vou passar por uma dinha Pra te aliviar Amor é muito grande Não sei se vou suportar A ponta é muito grossa A ponta é muito grossa Mas deixo vocês Vamos fazer Vamos fazer O que a gente combinou Agora estamos juntos Só com medo Vai doer Vai doer Vai doer Feche os olhos Essa vacina Essa vacina Essa vacina tomou Ai, amor Vamos fazer Vamos fazer O que a gente combinou Agora estamos juntos O que a gente combinou Vai doer Foi maravilhosa Desempenho Nota dez Se quer votar pra mim Vote meu amor Mas não demore muito Por favor Por favor Por favor Estou sofrendo tanto Sem o seu amor Estou sofrendo tanto Sem o seu carinho E não consigo mais viver Nessa solidão Se quer votar pra mim Se quer votar pra mim Volte meu amor Escuta o que eu tenho Para te falar Eu não estou te obrigando Pra você voltar Espero que você tenha A consciência bem Se quer votar pra mim Volte meu amor 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 Se quer votar pra mim Mas não demore muito Por favor Se quer votar pra mim Volte meu amor Eu estou aqui a te esperar DJ Jonathan Para te dar Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Mas não demora muito, por favor Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Mas não demora muito, por favor Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Banda, clima da paixão Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Se quer voltar pra mim, volte, meu amor Eu tentei plantar em meu jardim O amor que eu reguei por ti E pena que ele não brotou Eu parei o tempo por você Depois foi que eu vim perceber Que você nunca me amou Não, não é verdade, minha paixão Você não vê meu coração Ele sofre tanto sem ti Eu pegarei sempre esse amor E vai brotar uma linda flor Será você o meu jasmin Recordando o passado Com o DJ Jonathan Eu sonhava tanto com esse amor Que pena você desmanchou Tudo que me fazia bem É, toda mulher quer ser amada E não quer ser desprezada E dividir seu homem com ninguém Vem, não é um sonho É realidade A minha felicidade É ter você perto de mim Vem, me deixa o nosso amor brotar E mais gostoso vai ficar Com cheirinho de jasmin Recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ Jonathan Recordando ao passado